A escola começou quando um relógio esquisito Vindo no curso dele, vindo lá do infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o bem, bem Se acaso o encontrá-lo, você vai se admirar De longe dos seus olhos, ele vai se transformar Não ser alienígena que bota pra quebrar é o bem 10 Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer Ele não foge de revolta, moleque muito irado seja onde for O bem 10 Ben 10 Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!